Bom, a gente vai falar agora de uma doença que ela é silenciosa, não tem cura, mas tem controle. Diabetes. E ela pode aparecer tanto na fase adulta quanto nas crianças e adolescentes. Quem tem em casa sabe como muda a rotina, as adaptações e sabe também o quanto é importante ter um acompanhamento, não é? Você pode até participar pelo nosso ATS, viu? Se esse é o seu caso, pra tratar desse assunto que mexe muito com a nossa saúde, não é? Ó, pra todos também, manter sempre os exames em dia, ter atenção aos detalhes e os sintomas para um diagnóstico precoce e aí iniciar o tratamento quanto antes. Olha aí na reportagem. O diabetes afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A Luísa, de 10 anos, faz parte dessa estatística. Ela foi diagnosticada aos 6 anos de idade assim que apresentou os primeiros sinais da doença. A descoberta precoce foi determinante para que ela não desenvolvesse sequelas. Ela tinha muita fome, uma fome anormal e também começou a fazer xixi na cama. Então, isso acabou que foi ótimo no sentido do diagnóstico para ela não ter problemas, sequelas futuramente. Hoje, Luísa tem uma rotina normal de criança. Faz atividade física, se alimenta corretamente e até já aplica insulina. O estojinho, com um sensor para medir o nível da glicose em medicação, não desgruda dela. Na escola, quando eu esqueço, meus amigos avisam. Eles já se acostumaram com isso, daí fica bem mais fácil. Faço natação duas vezes por semana. Se alimenta direitinho. É, às vezes dá uma escapadinha, mas sim. De acordo com dados da Federação Internacional de Diabetes de 2021, mais de meio milhão de pessoas têm a doença no mundo. O Brasil é o sexto maior país com adultos entre 20 a 79 anos com diabetes. E 46% dos pacientes desconhecem o diagnóstico. A descoberta tardia pode agravar a doença e provocar outros problemas de saúde. Alerta essa endocrinologista. As complicações mais clássicas, piores, do paciente diabético, por exemplo, é retinopatia. É a principal causa de cegueira. Não é privilégio só do Brasil, é privilégio do mundo inteiro. É uma causa importante, então, de cegueira. Nefropatia de ir para a diálise, então o paciente perde o rim, vai para a diálise, de amputação. Então, hoje mesmo eu tive um paciente que perdeu o primeiro dedinho. Daí a gente fala assim, perdeu o primeiro para perder o segundo, o terceiro. Tem que ter muito cuidado. Diante do crescimento da doença, que apresenta três tipos, o 1, o 2 e a gestacional, os especialistas alertam para os cuidados de prevenção e a realização de exames que podem detectar a doença precocemente. A gente pode fazer desde uma glicemia capilar. A glicemia capilar é aquele exame da pontinha do dedo, que faz às vezes no postinho de saúde, em campanhas. E outro exame importante para fazer o diagnóstico é a hemoglobina glicada. Ela é uma média do controle da glicose dos últimos três meses. Quando a gente fala de atividade física, a gente fala de fazer pelo menos 150 minutos por semana. Não adianta, então, fazer tudo de uma vez só também, fracionado, três, quatro vezes por semana, de uma maneira regular. Uma alimentação saudável. O que a gente fala de ser saudável? Então, pode ingerir carboidratos? Sim, mas carboidratos que a gente chama complexos, com fibras, evitar menos pacotes, abrir menos pacotes, menos latas, comer mais produtos frescos. A importância do acompanhamento médico, até para indicar o nível e o quanto, se você puder consumir algo que o diabetes te restringe. E isso vale desde a infância. Aqui em Joinville, a gente tem um caso muito específico já há muitos anos, na luta pelos insumos, pelos análogos da insulina. É uma decisão judicial que contempla muitos pacientes, mas tem muita luta por trás disso, inclusive de períodos sem receber. Mas, de modo geral, é a qualidade de vida que se busca. A gente falou ali de dois pontos que realmente chamam muito a atenção, casos que levam à cegueira e, muitas vezes, a amputação de um dos membros inferiores, por conta desse não acompanhamento, não dá para deixar de ter esse acompanhamento por um profissional de saúde.